Boa tarde, Rodolfo Costa. Como é que está a repercussão sobre a matéria da licitação dos celulares da Câmara do Recife? Então, Beto, a gente está acompanhando aí, desde sexta-feira nós fizemos a matéria falando sobre esse edital, onde quase 2 milhões de reais é colocado para compra de cerca de 160 celulares e também o serviço de telefonia móvel para os vereadores. E aí a gente sente a grande repercussão, sobretudo da população, se questionando por que um vereador recebendo quase 19 mil reais não pode assumir a responsabilidade de comprar um aparelho e aí da qualidade que ele desejar, da preferência, com serviço também de telefonia móvel. Então, nós produzimos conteúdo no sábado, no domingo, ontem, segunda-feira, nós procuramos o procurador Cristiano Pimentel que assina o documento recomendando o adiamento ao presidente da Câmara e os vereadores e a repercussão também na mídia, de modo geral, mostra que a população está cada vez mais atenta ao que acontece. Então, são os bastidores e o que acontece no nosso trabalho diário aqui no site Portal de Prefeitura, convidando todo mundo para seguir a gente. Isso aí. Isso aí. Isso aí.